olá pessoal boa tarde vou mostrar pra vocês aqui o pontapé que nós demos no poço de tanque de peixe ontem já tinha acertado ali um pouco de terra aí eu paguei um pedreiro e aí nós fizemos o alicerce já está bem adiantado colocamos ferro aqui pra poder segurar a tela aqui nós vamos fazer uma tela cobrir ela de é cobrir não é a parede que vai ser tela depois não reboca ela aqui vai ser o tanque de ferro e cimenta olha só o tanque ficou bom vou enxergar a terra aqui ao redor aqui ó os laterais aqui eu vou encher aqui direitinho ali vai ser o onde a gente vai fazer a esgotar um pouco a água todo dia né esse aqui vai ser o overflow mas aí a gente vai deixar esse overflow aqui tampado que aí no momento eu não tô sabendo que como é que vai fazer porque se se a gente não pôr a fazer o posto teseando com com energia solar aqui aí vai ter que usar esse overflow aqui agora se for pra poder é por fazer o posto aqui para deixar aí pode deixar escorrer a água o dia inteiro aqui ó né pode deixar escorrer a água o dia inteiro e fica só lá embaixo para descarregar vez em quando que a sujeira vem né todo dia a gente tira um pouco de água mas mesmo assim eu vou deixar ele aqui para o registro ali ó eu dou registro um no no overflow o outro no aonde que vai esgotar né vai ficar muito bom né ó ó devagarzinho vou humano agora só esperar chegar a tela né tela saudada e cobrir aqui depois rebocar né cobrir esse serra aí a redor todo né colocamos um pé de confirma todo esse confirma tem um metro para cima aqui ó um metro vai ficar bom demais